Salve, salve galerinha gamer! Estamos de volta aqui no canal da Clã Epsilon Gamer com mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai trocar aqui, vai ensinar vocês a trocar essa capinha aqui do analógico, né? Tá bem detonado, esse controle chegou pra gente, tá funcionando perfeitamente, é porque o dono pediu pra gente trocar. Ele não sabe fazer a troca aqui desse controle, né? Desse analógico, desse controle. Então a gente vai fazer a troca aqui pra deixar ele mais bonitinho e aí vamos mostrar a vocês como é que funciona isso, como é que faz isso, beleza? Então fica ligado aí, porque tá na hora de aprender. Salve galerinha que curte aí a Clã Epsilon Gamer, então vamos começar aqui pra gente fazer a missão. Então, vamos tirar aqui primeiro os parafusos, né? Vamos abrir aqui. O parafuso traseiro tem quatro parafusos pequenos aí. Eu uso essa chavezinha aqui, muito bacaninha. Fica a dica pra vocês aí. Comprei no AliExpress, porque aqui é muito caro, né? Essas chaves aí, cerca de R$60. No AliExpress eu comprei um jogo, comprei um joguinho, olha só. Pra trabalhar com PS3, PS4, Nintendo Switch, enfim, o que eu quiser. Eu comprei e aí é muito mais barato, né? R$60 eu paguei no jogo. Aqui no Brasil você paga R$60 você pagando uma chave só. Então, bastante complicado aí. Mas assim a vida é, né? Fazer o quê? Bem, então a gente tira aqui os quatro parafusos aqui. Ele tem um encaixe, né? Controle de PS4 tem um encaixezinho. Sempre faço assim, dessa maneira. Bem simples de tirar, porque tá meio preso aqui, ó. Mas não quebrou não, não quebrou não, tá? Essa aqui é a parte traseira. Ah, uma coisa que eu conselho vocês... Por mais que pareça muito simples, né? Você trocar lá, a gente vai trocar, tudo bacaninha. Mas sempre tira aqui a bateria antes, tá? Desconecta a bateria antes de desconectar esse cara aqui. Por algumas vezes a gente já teve problema aqui. E o controle queimar, enfim... Então é bom tirar, tá? Essa aqui é a parte traseira, a plaquinha traseira, aquela plaquinha LED. Do controle de PS4. Do nosso DualShock. Essa plaquinha aqui, bem pequenininha. Também às vezes dá um monte de problema pra gente. Tira aqui esse cara, beleza? Tirei aqui o L2. Vou deixar ele próximo desse cara aqui. Vamos tirar aqui agora a parte da bateria. Tirar a bateria. Embaixo da bateria tem aqui um parafuso. Esse parafuso vai precisar sair. Por que esse parafuso tem que sair? Para que possamos tirar a placa. Tá? É um encaixinho que tem aqui nesse bercinho. Então a gente tira aqui o bercinho. Vai ficar só a placa. Antes de soltar a placa também. Você solta esse cara aqui. Esse flat aqui de cima. Tira aqui. E aí você vem aqui no parafuso. E solta esse parafuso. Tá? Ah, aqui ó. O parafuso. Essa chavezinha também é legal que ela é imantada. Então o parafuso fica preso, né? Tem alguns que deixam ele solto. E fica uma porcaria. Porque vai ficar caindo toda hora. Olha só. Bem simples. Rapaz errado. Tá vendo aqui? Muito simples. Tá muito deteriorado. Esse controle inclusive já foi retrabalhado, né? Porque se você reparar, esse analógico é diferente, né? Geralmente o analógico original é assim. Esse aqui é alaranjado, enfim. Mas tudo bem. Então a gente vai tirar essa pecinha aqui que já tá feia. Vai botar peças novas. Temos aqui na nossa loja peças novas. Se você precisar e você conseguir fazer aí. Tá mostrando muito fácil. Show. Vou fazer na minha casa. Nós vendemos aqui o par na Clebson Gamer. Qualquer coisa é só chegar com a gente aqui. Aí você vai fazer aqui, ó. Já era. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que delícia. Que delícia. Muito bacaninha, ó. Tá pronto. Aí a gente recoloca aqui. Bem simples. Muito simples. Ó. Aí puxou aqui o cabo flat, né? Pra você não ter problema. De novo. Encaixa ele. No conector. Tá. Você vê que não tem, sabe? Ó. Tá lá o parafuso. Olha que legal. Aí você só encaixa aqui de novo. Já era aqui. Muito legal. Ó. Como é que ele for? Zero bala. Realmente dá um outro aspecto. Né? Pro seu controle. Olha como é que tava isso aqui. Muito detonado. Aí a gente pega lá. O bercinho da bateria. Coloca no lugar. Tá? Aqui já tá bem legal. Coloca também. A bateria. Não liga a bateria ainda. Como eu falei. Primeiro. Você tem que ligar aquela parte traseira. Mas lembrando aqui. Que o botão. Saiu, né? Então a gente vai botar. O botão novamente aqui. Sempre me engano aqui na hora de. Fazer essa colocação do botão. Posição. Essa daqui. Beleza? Botãozinho no lugar. Encaixado. E agora a gente vai botar o outro. Geralmente também fica preso aqui. Mas é bem simples. Tirou aqui. Vamos botar aqui o R2. R2 tem um metalzinho aqui. Do lado. Esse metalzinho aqui. É o que faz aí. Essa conexão. Esse. Efeito mola. Efeito mola. Que coisa linda. Então. Beleza? Vamos pegar aqui agora. Esse caboflete. Colocar na posição correta. Fazer o encaixe aqui. Muito legal feito. E aí sim a gente conecta. O cabo da bateria. Fazer o encaixe aqui legalzinho. Coisa mais linda que tem. Aí depois eu coloco aqui os parafusos, né? Olha só. Ficou zero, cara. Ficou novo. Também peguei aqui uma proteçãozinha, né? Se quiser colocar também. Pra dar um gás, entendeu? Ficar um negócio mais bonitinho. Poxa, tá tão bonito. Tá tão legal. Se quiser botar. Isso aqui pode colocar também. Já peguei cores aqui diferentes. Achei que era a mesma cor. Um é transparente e um até branco. Mas tá bom. Só pra exemplificar aqui. Tô apanhando aqui pra caramba. Mas vou tentar aqui mais um pouquinho. Olha só que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ou se você quiser deixar fora também. Deixa fora. Deixa só assim. Zerado aí o seu DualShock para PS4. Muito simples essa troca. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, dá um like. Curte. Compartilha. Chame todos os seus amiguinhos para assistir. Porque na Clã e o Slongame é assim. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto sempre.